Olá, amigos do Milky News, estamos de volta com mais uma edição. E tratando hoje de um assunto que eu gosto muito. Trata-se dos nossos queridos banqueiros. Chamá-los de banqueiros no Brasil é elogio. Eles não são banqueiros, como eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes. Eles são agiotas com carteirinha de banqueiro. É isso só. São agiotas. Espírito de agiotas. Eles são cruéis. Eles não têm coração. Eles não respeitam nada. Eles querem aqueles juros extorsivos. E pense uma coisa. Quando você faz um financiamento e se você estiver devendo três prestações porque comprou um berço para o seu filho, se você não pagar, eles vão retirar, tiram a criança, põe no chão e levam o berço embora. Essa é a mentalidade do banqueiro. Eles não têm aquele perfil, pelo menos um pouco social, que os demais banqueiros do mundo têm, principalmente os ingleses. Eles não têm o sentido social. Eles são apenas dinheiristas. Eles são suvinas. Eles são extorsionários. Eles estorgam o povo brasileiro. 300% ao ano, num cartão de crédito, é algo de inimaginável em qualquer país civilizado do mundo. Mas aqui não. E eles têm a complacência dos governos. Eu digo de todos os governos. Não estou dizendo só do governo passado, não. No FHC eles tiveram um tratamento privilegiado. Vocês se lembram. Até maneira de acudir banco que iam para falência. Imagina um banco ir para falência. Eu não sei como eles conseguem essa proeza. E uma das instituições, ou grupos, se não me engano o Itaú, não sei, apresentaram um balancete, uma ocasião, ano passado isso, de um lucro líquido. Quando eu digo lucro líquido, é porque eles tiraram tudo. Os cartões de crédito corporativos, os altos salários executivos. Então, lucro líquido de 3 bilhões em um trimestre. Ou seja, um bilhão de lucro líquido por mês. É, por mês no caso. Impressionante isso. É o grupo que mais ganha no Brasil. É um negócio absurdo. E ninguém mexe. A imprensa não. Claro que a imprensa não. As contas de publicidade dos bancos calam a boca dos jornais, das revistas, das televisões. Ninguém fala nada. Precisa ter um programa de maluco como esse nosso? Para tocar o dedo na ferida e alertar a população. Eu não falo em causa própria, porque eu não mexo com o banco. Não tenho financiamento, não quero financiamento. Tenho um cartão de crédito só, que uso moderadamente. Porque eles não vão me extorquir da forma como eles fazem com o resto da população. Então, o povo brasileiro ficou dependente dessa classe. O coitado lá quer comprar uma geladeirinha no fim do ano, cai lá no financiamento. E as financeiras são todas elas ligadas às instituições. Nós temos no Brasil, prestem bem atenção. Nós temos, vou fazer um comparativo agora. Apenas quatro grandes grupos de banqueiros, tirando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são oficiais. Quatro grupos. Nos Estados Unidos, são mais de 123 grupos de banqueiros. Então, lá, a concorrência existe e é impossível eles fazerem aquele lobby, aquele acerto entre eles. Aqui no Brasil, não. São quatro mega banqueiros que se reúnem no jantar e estabelecem quantos juros vão cobrar. Essa é a realidade. Acautéle-se. Se eu puder comprar, eu compro. Se eu não puder comprar, eu não pego financiamento em banco nenhum. Eles não vão tomar a minha grana. Chega! E eu tenho a obrigação, como jornalista, de alertar. Ainda bem que existem as redes sociais, o programa como o nosso, o Milk News, que o maluco vem e mete o dedo na ferida porque ninguém quer falar. Todo mundo tem medo, tem rabo preso, tem dívida com banco. Não tenho, não. Não estou falando em causa própria. Estou falando em nome da população explorada do Brasil por essa gentalha, esse grupo de agiotas. São agiotas. Eles não têm mentalidade de banqueiro, não. Agora está em moda, né? A minha também é bique agora. Eu não sou louco nem nada, então eu entro na moda, tá bom? Deixei a outra caneta a dia inteira e uso a minha bique. Então, vejam bem. Não entrem nessa. Eu não sei, não sei avaliar ainda, é muito pouco tempo, qual o comportamento desse novo governo com relação aos banqueiros. Mas até hoje também não vi o senhor Bolsonaro falar uma palavra contra isso. E ele sabe. Não é do desconhecimento dele, não. Vamos ver se ele vai ter peito de fazer alguma coisa nesse sentido. Porque do jeito que está é impossível. Fica o alerta? Fica. Eu tinha mais coisas a dizer, mas o problema fica muito longo. Você não vai aguentar muito tempo, né? Então, muito obrigado pela sua audiência uma vez mais. Eu peço que você, por favor, compartilhe. Isso faz parte de um trabalho social. Você vai estar colaborando se compartilhar nessa edição do Milk News TV. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo prestígio. E até uma próxima vez, se Deus quiser.